Boa noite pessoal, tudo bem? Vou estar aqui mostrando um videozinho simples aqui de como desmontar e no caso eu vou estar montando aqui o bebê conforto aqui da Burrigoto, tá bom? É pra mamães e papais de primeira viagem, algo muito simples mas que às vezes a gente acaba quebrando a cabeça. Aqui ó, peguei essa parte aqui ó, já vou colocando aqui, muito fácil, simples, montei, tá? Rapidinho. Às vezes a gente fica meio com dificuldade com essa pecinha aqui ó mas ela é quebradinha aqui e tal, então a gente vai fazer um encaixe nela aqui, certo? Puxei Só encaixar aqui e já era Se vocês quisessem, vocês vão ter que ir aí mas é muito fácil Peguei, voltei encaixei aqui Já era Aí aqui pessoal As pessoas quebram a cabeça com essa pecinha aqui ó Pô, como é que eu vou colocar isso aqui ó, senão como é que eu vou desmontar isso aqui? Essa peça aqui eu encaixo aqui ó Mas essa peça não é de qualquer jeito Aqui no caso tá errado Ela tem um jeito só Pra poder tá encaixando, certo? Encaixei ó Tá errado Então, aqui ó Certinho Vou colocar o parafuso aqui pra vocês verem Você vai cortar isso? Essa parte do centro aqui Dá pra ver que é Bem complicadinho Mas não A gente vai colocar aqui Essa peça Não vai colocar assim Vai colocar um vestifil assim Ó Desmontando aqui um pouquinho ó Vocês vão puxar Essa parte aqui Entra assim também Certo? Aí lá Aí aqui atrás ó Ele não pode ficar solto No caso Você vai ter que fazer assim ó Você vai pegar ele aqui Vai encaixar assim Com a ajuda da chave de fenda Ou a Phillips Vocês vão empurrando um pouquinho aqui Porque as questões tem umas travas Entendeu? Esse negócio não saiu Já era Então Aí aqui pessoal É fácil demais ó Vou pegar Essa outra parte Né? Aqui eu já montei já Mas aqui é fácil também Só desencaixar aqui Encaixei aqui atrás Pronto Já temos o nosso bebê conforto De novo E o resto das coisas Vocês já sabem Como é que faz né? Colocou o cinto Ajustou Já era Ajustou Ajustou